Miga, pensar duas vezes pode evitar muitas dores de cabeça. Se precisar, pense até 10 vezes. Elogios podem mudar o dia de uma pessoa. Elogie mais sua mãe, sua irmã, sua amiga, seu pai, seu tio e até os seus haters. Ah, e se elogie também, faz bem, viu? Não é não, aprenda a dizer essa palavrinha. E por mais que alguém tente te convencer, do contrário, lembre-se, você não é obrigada a nada. Ano novo, vida nova, crush novo, bora se desapegar daquela história e viver novas aventuras. Quem vive de passado, meu amor, é museu. Vocês vivem brigando, ela pega no seu pé, te deixa de castigo, mas ela continua sendo a sua melhor amiga. Ei, a gente está falando da sua mãe. Dê mais ouvidos a ela.